Fala galera, eu sou a Luona e eu sou o Renato Estranho e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas hoje no Expo Ruka, cara, tá acontecendo aí um evento de Arguilu. Fala pra gente o que você tá vendo aqui, o que você achou massa pra caralho. Gente, esse evento tá sensacional. Olha esse stand, cara, maravilhoso. E a gente vai mostrar pra vocês agora uma das imagens que a gente andou fazendo aqui dos parceiros da Gênia do Oriente e também de toda a galera que passou aqui no stand pra conhecer aí Gênia do Oriente. Estamos aqui na área externa, cara, do Expo Ruka para fumar, poder provar a essência e quero saber, Lu, o que você viu aí de Arguilhas diferentes e também de essências que a galera tá provando nessa festa? Eu tô percebendo muito Arguilhas diferentes, desde pequeno, de grandes e cores, o pessoal é muito criativo, muito criativo mesmo. O que mais que a galera tem que ver aqui? Porque eu fiquei sabendo que a Dália montou um espaço aí exclusivo. Então, galera, a Dália tá aqui com o stand na frente da Gênia do Oriente e ela veio com um castelo. Então, ela é uma réplica da fábrica. A gente trouxe alguns sabores da Dália aqui pra vocês, porém, os sabores novos que a gente fez lá na fábrica, a gente vai lançar na semana que vem, juntamente com a Gênia do Oriente e vai chegar pra vocês provarem todos os sabores maravilhosos que a gente fez com carinho especial a todos vocês. Então, Lu, esse foi o evento Exporruca que aconteceu aqui em São Paulo, nesse lindo stand aqui da Gênia do Oriente. A gente vai ver, tem um camelo gigante aqui. Conta pra gente, cara, considerações finais a respeito desse evento que a gente participou. Gente, foi maravilhoso, sensacional. Muita marca nossa, muito parceiro aqui. Muito obrigada mais uma vez. Gente, vocês são demais. E agora o seguinte, guys. Bom, a gente já ficou aqui, já trabalhamos. Quer saber? Eu vou embora porque a Lu vai embora de camelo. E agora o seguinte, vamos lá.